No centro leste do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, chuva por vezes, com moderada inquietidade também, acompanhada de rajadas de vento. Dia de sol e tempo firme com muito calor à tarde, no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no norte de Minas, no centro-oeste da Bahia e em Moraima. Já a área entre o litoral do Ceará e do Amapá, uma cara de chuva acontece em qualquer hora que é com moderada inquietidade. Em todas as únicas áreas do país, a prisão para este último dia de ano é de desistir poder, o sol, o calor e pancadas rápidas de chuva se acontece principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Marcelo Pinheiros, da Climatempo, para acidente. E a pouco depois do intervalo, eu vou trazer informações sobre a crise hídrica. A corrigidoria interna da polícia militar determinou a prisão disciplinar dos oito policiais militares da OPP Coroa Faler Fogueteiro, suspeitos de torturar quatro jovens na semana passada. Segundo a polícia, a prisão foi determinada por necessidade de aprofundar o inquérito que já foi instaurado. A polícia judiciária militar, responsável pela investigação, informou que possui imagens de câmeras de viaturas que apontam fortes indícios de que houve crime militar. Os oito agentes são acusados de torturar e roubar os rapazes que têm entre 13 e 23 anos quando eles voltavam de uma festa no Morro Santo Amaro, na Zona Sul, na madrugada do Natal. Os policiais haviam sido soltos no domingo após cumprir prisão administrativa de 72 horas. Agora eles vão permanecer presos e responderão perante a justiça comum e a justiça...